Olá, NK555 VIP3. Este é outro híbrido do nosso portfólio, da nossa marca, que compete com alto teto produtivo contra os principais players de mercado no alto investimento, seja verão ou seja safrinha. Junto com o NK505, os dois têm tetos produtivos muito altos, que entregam performances, também no alto investimento, à altura da expectativa desses produtores. NK555 tem uma característica muito importante, que é o peso de mil grãos. Ele tem um peso de mil grãos muito interessante, que é talvez o principal componente de produção da cultura do milho, é eu ter essa densidade de grãos, para que com posicionamento eu trabalhe o restante das características do material que estão na minha mão. Além disso, sanidade também é um ponto forte em relação à NK555 VIP3, apenas com cuidados para ser cóspora, seja verão, seja safrinha, que nós vamos discutir isso depois num posicionamento regionalizado. Ele tem uma boa sanidade de plantas, como eu já disse, uma inserção de espigas mais alta, mas em concomitante a isso, uma excelente qualidade de colmo, que confere a esse material uma resistência física e uma entrega em relação à sanidade também de colmo, muito interessante a campo. Tolerância em fezamentos para a NK555 VIP3. Hoje ele é uma das referências para a gente, para o nosso portfólio, em relação à tolerância em fezamento, seja na época de verão, seja numa época um pouco mais adversa da safrinha. Ele tem uma ampla janela de plantio de recomendação no verão e também uma janela de plantio bastante interessante na safrinha, que compreende também principalmente os primeiros 20 dias de fevereiro. São nessas condições que a gente vai conseguir extrair o melhor desse material, toda a caixa produtiva que ele tem para nos entregar, aliando sanidade, tolerância em fezamento, peso de mil grãos e, por consequência, todo esse conjunto, esse pacote técnico dentro dessa genética, uma alta performance em áreas de alto investimento, verão ou safrinha. Legenda Adriana Zanotto